olá pessoal tudo bem com vocês hoje nós vamos fazer uma receita de docinho de leite em pó é uma delícia e facinho de fazer vamos precisar de um copo de leite condensado dois copos de leite em pó e um copo de coco ralado misture todos os ingredientes em uma vasilha mexendo bem uma dica é se a massa ficar muito dura difícil de mexer acrescentar um pouquinho de água outra dica é dependendo da consistência do leite condensado a massa pode ficar mole acrescentar mais um pouquinho de leite em pó vai dar super certo a mistura vai ficar dessa forma bem homogênea nós vamos fazer bolinhas tipo de brigadeiro com os docinhos eu passei os meus docinhos no leite em pó que fica bem gostoso mas você também pode passar os docinhos depois de enrolados no chocolate granulado ou no coco ralado você também pode decorar os docinhos colocando um cravinho em cima como se fosse um beijinho depois que tiver tudo enrolado passado no leite você pode colocar os docinhos no fundo rendado e colocá-los na forminha de brigadeiro depois que tudo estiver pronto é preferível deixar em temperatura ambiente para não endurecer até a hora de servir essa receita rendeu 26 docinhos de tamanho bem grande se quiser uma quantidade maior é só dobrar a quantidade de ingredientes lembrando que na descrição do vídeo vai ter a receita completa gostaram da receita se gostaram compartilhe o vídeo com os amigos deixe seus comentários não esquece de se inscrever no canal e dar seu like beijos e até a próxima